meus queridos amigos, muito boa tarde a todos quero agradecer a oportunidade de estar pela primeira vez aqui com vocês no Operários de Jesus, eu gostei do nome desse centro espírita que lembra trabalho, trabalhadores de Jesus, operários de Jesus, obreiros do bem porque Chico Xavier sempre falava da importância do trabalho a gente vai ver que hoje que a gente pode aprender muito com autoconhecimento mas a gente não vai fazer autoconhecimento completo em uma única encarnação nós vamos precisar de várias para fazer esse desenvolvimento pessoal mas trabalhar desde agora nós podemos trabalhar e muito e a cada um segundo as suas obras, é assim que está escrito Jesus nos fala, está no Apocalipse, nos últimos versículos também cada um será julgado conforme as suas obras então vamos prestar atenção a isso e não perder a bênção do trabalho tem cadeias aqui na frente pessoal para vocês sentarem, tá? por favor, fica melhor, às vezes chega alguém mais atrás e não escuta tem bastante cadeira, tem aqui do lado também do palestrante os mentores não precisam de cadeira não, eles não precisam mais sentar não ficam mais cansados de ficar em pé, tá? se chegar mais alguém, tem cadeiras aqui, tá? até eles vão ocupar mais uma aqui bom, meus amigos, então para a gente iniciar nós vamos ler um poema do espírito Júlio Diniz que vai ter muito a ver com o nosso tema de hoje que nós vamos focar mais no tema Orgulho Orgulho e Suas Máscaras e ele se chama O Esposo da Pobreza é do espírito Júlio Diniz a psicografia é de Francisco Cândido Xavier e o livro é Parnasso de Alentúmulo da Editora da Federação Espírita Brasileira e ele vai nos ensinar Francisco de Assis um dia assim que deixara a orgia no castelo entregou-se à natureza a uma vida de aspereza num canto doce e singelo abandonara a vaidade buscando a paz da humildade a santa luz da harmonia e nas horas de repouso Francisco em estrangoso a voz de Jesus ouvia filho meu faz-te esposo da pobreza desvalida emprega toda tua vida na doce faina do bem Francisco ouve ninguém vai ao céu sem a bondade que a grande felicidade de todos os corações esquece as imperfeições vai ao conforto dos desgraçados sedentos e esfomeados flagelados pela dor que alivia e consola recebe também a esmola das luzes do meu amor Francisco chorava e ria e em divinal alegria via os lírios e os jasmins que não fiam que não tecem com roupagens que parecem vestidos de serafins as aves que não trabalham e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura saltando de galho em galho buscando a graça do orvalho benção do céu doce e pura via a terra enverdecida exaltando a força e a vida a ceva misteriosa no seio dos vegetais das almas dos animais e sobretudo ainda via a sacrosanta harmonia do coração sofredor que não tendo amor nem luz tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus Francisco de Assis então submerso o coração em sublimes alegrias entregou-se as harmonias vibrantes da natureza tornou-se o amparo da dor e guiado pelo amor fez-se o esposo da pobreza então fica o convite de Júlio Diniz o esposo da pobreza para a gente lembrar deste homem extraordinário Francisco o sol de Assis vai ter muito a nos ensinar Francisco porque ele foi um grande exemplo de caridade mas também de humildade e hoje como a gente vai focar mais no orgulho e suas máscaras o exemplo de Francisco vai calar bem alto vai falar bem alto aos nossos corações bom meus amigos eu fiz uma divisão porque todas as quatro casas que a gente nos receber aqui em Santa Catarina escolheram o mesmo tema a gente tem mais de 200 temas prontos de palestras as quatro escolheram autoconhecimento e iluminação interior e aí agora como é que vai ser? a gente vai repetir a palestra para todo mundo a gente está transmitindo ao vivo pela nossa página no Facebook está gravando vai ficar a mesma palavra palestra repetida então a gente sugeriu eu quero que vocês me deem um ok se pode ser a gente está fazendo em módulos o primeiro módulo a parte introdutória a gente fez ontem à noite lá na cidade de Penha da Penha e hoje a gente vai falar sobre um dos pontos mais importantes do autoconhecimento aquele que mais dificulta o autoconhecimento que é o orgulho então se vocês permitirem a gente faz isso hoje à noite às sete e meia a gente vai falar sobre a terceira parte sobre os mecanismos de defesa do ego e algumas técnicas de autoconhecimento e terapia de regressão a vivências passadas à luz da doutrina espírita tá certo? e no domingo pela manhã a gente termina falando sobre como encontrar a iluminação interior e trazer exemplos de homens e mulheres extraordinários que alcançaram o autoconhecimento e a iluminação interior tá? então a gente só para vocês saberem esse material já está engravado ele é um DVD na verdade são quatro DVDs cada DVD tem três palestras e num boxezinho vem doze palestras então porque são quatro DVDs e nesse box que tem também um CD de MP3 tem todas essas sete palestras que comprou esse seminário completo que já tem gravado a gente gravou em Aracaju acho que em 2008 alguma coisa assim tá? que começa com essa palestra Jesus e a alegria de ver que é a mais bonita de todas a gente não vai falar ela aqui hoje ontem nós falamos sobre autoconhecimento e o conhecimento que liberta hoje nós vamos falar sobre os fatores impetivos focando no orgulho não é? mas também um pouquinho sobre vaidade e sobre o medo também depois falaremos sobre o mecanismo de defesa do ego porque são 29 mecanismos de defesa do ego e as fugas psicológicas e as técnicas e ferramentas de autoconhecimento e terapia de regressão hoje à noite lá em Rio do Sul que é pertinho daqui não é? quem quiser assistir onde é? qual é o nome do centro lá hoje à noite? vocês sabem? no Operários do Bem olha, ainda falei em Operários e do Bem parece que deu certo não é? então maravilha então pessoal os trabalhadores de Jesus vão se juntar aos Operários do Bem aqueles que quiserem se não já tem gravado você pode adquirir em DVDs ou em CDs de MP3 um CDzinho contendo 12 palestras e também tem músicas contendo todo esse seminário o preço é bem acessível e toda a renda vai ser revertida para ajudar as casas que estão reunidas convidando e custeando as nossas despesas para vir daqui a Santa Catarina tá certo? uma parte vai ficar para vocês aqui também hoje para o centro de vocês também para a gente ajudar essa casa tá bom? ajudar os trabalhadores de Jesus não é? aí no final então a gente fala sobre iluminação e autorrealização e exemplos de como alcançar isso amanhã de manhã que vai ser na cidade de cadê o Carlos? o Carlos foi arrumar o carro eu não decorei todos os nomes da cidade Timbó em Timbó então a gente vai falar sobre essa parte final depois vocês podem acompanhar no Facebook é só procurar a página Nazarino Feitosa exposto à espírita ou também no nosso canal no Youtube também tá certo? então vamos em frente vamos então falar sobre orgulho pode ser? é um dos temas mais intrigantes é uma palestra bem interessante a gente vai precisar de todo o tempo de hoje à tarde que a gente programou cerca de duas horas fazendo um pequeno intervalozinho vai ter um lanche no intervalo para a gente fazer então vamos falar sobre orgulho e suas máscaras primeira coisa orgulho meus amigos ele na doutrina espírita é diferente do que aqui no Brasil porque orgulho na língua portuguesa é também significado de satisfação não é? então a gente eu estou orgulhoso que meu filho está indo bem na escola estou mais orgulhoso ainda porque ele está participando da evangelização infantil juvenil na casa espírita isso não tem nenhum problema satisfação é ótimo é contentamento quando está tudo bem não há nenhum problema com esse orgulho está certo? com essa satisfação o orgulho negativo que a doutrina espírita nos fala é aquele da supervalorização de si mesmo também conhecido como soberba como vaidade é uma desobediência a Deus é um desrespeito ao nosso pai é a gente se colocando no lugar de Deus não é? vocês sabem que o egoísmo é o culto ao ego então a egolatria então vocês sabem que o nosso mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas de toda a nossa alma de todas as nossas forças de todo o nosso entendimento com todo o nosso espírito com todas as nossas posses também está lá assim no original não é? e amar ao próximo do mesmo modo que a gente tem que se amar mas Deus deve estar em primeiro lugar mas o que é que nós fizemos? tiramos Deus do centro e colocamos o nosso ego então agora nós somos mais importantes do que Deus e aí o homem se afastou de Deus é o simbolismo da queda e a gente tem então nós cultuando outros deuses a prostituição que tem na Bíblia é essa idolatria a outros deuses nós estamos cultuando outros deuses estamos cultuando o Deus Mamon que é o Deus das riquezas e estamos fazendo até sacrifícios por esse Deus não mais sacrifício de pessoas de crianças de animais mas fazendo sacrifício da nossa saúde para ter o dinheiro sacrificando a educação dos nossos filhos o lazer a nossa espiritualização para agradar a Mamon para termos mais dinheiro e assim nós estamos substituindo Deus por outros deuses não é? a sexolatria a nossa vaidade nós estamos o corpo nós estamos cultuando vários deuses mas não o Deus único e verdadeiro que Jesus nos falou então isso é o problema do egoísmo é a gente pensar primeiro em nós isso da nossa família e o resto que se vire o resto que dê seu jeito não me preocupo com vocês se vocês estão sofrendo é porque vocês são inferiores mesmo aí começa a falar o orgulho porque o orgulho é a gente se achar superior aos outros e a gente vai ver como isso é complicado vamos ver todos os detalhes todas as consequências que eu lembrei tem mais da questão do orgulho se você quiser também sentar fica à vontade para não ficar cansativo para ti estou com dó dele aqui em pé vai ficar aguentar a palestra também mas alguém tem que sofrer junto com o palestrante não é? tem aqui um cinegrafista aqui de pé muito obrigado pela sua presença por estar registrando aí o evento que coisa você me fala se eu precisar ajustar então é o eu o culto ao eu em detrimento de Deus e o detrimento do nós está certo? e na tradição judaico-cristã não na Bíblia é propriamente dito mas na tradição nos vários livros nas literaturas que temos o orgulho é atribuído a Lúcifer e Lúcifer na verdade é um nome lindo era de um anjo nessa tradição que nós respeitamos a gente não acredita ao pé da letra não deve ser interpretado ao pé da letra que Lúcifer significa portador de luz aquele que leva a luz e diz que era um anjo muito lindo muito belo e quando ele tomou consciência que era belo ele diz olha eu não vou mais ficar servindo a Deus eu vou ser igual a Deus ou maior do que Deus eu não preciso de Deus como a gente acha que não precisa de Deus não é? eu tive a minha época de Lúcifer também quando eu por volta de 12 13 anos influenciado pelo meu pai pela cultura nossa que é materialista consumista é donista a gente diz que acredita em Deus mas só para ninguém falar mal da gente mas como meu pai não acreditava em Deus e eu era muito ligado à ciência eu passei a dizer não, eu não acredito em Deus quando a ciência provar que Deus existe aí eu vou acreditar como se precisasse a ciência provar basta olhar para as estrelas e perceber a grandeza da criação que é o reflexo do nosso pai celestial não é? basta olhar para o nosso corpo perfeito funcionando tudo isso é fruto do acaso tem que ter muita fé para acreditar no acaso o acaso ser capaz de construir tanta coisa maravilhosa não é? tem que ter mais fé do que quem acredita na religião concorda? para ser ateu tem que ter muita fé não é verdade? e ali eu tinha tudo eu tinha saúde tinha juventude tinha meus amigos tinha meu colégio tinha dinheiro para lanchar minhas despesas pequenas tudo tinha minhas paqueras tinha meus amigos tinha juventude saúde tinha meus pais ainda tem meus pais aqui comigo na terra eu tinha até cabelo pessoal tinha até cabelo então eu achava que não precisava de Deus e aí me revoltei e pensei não Deus não existe por quê? porque a gente acredita que não precisa dele e acredita que pode ser feliz longe das leis divinas e no livro dos espíritos fala que o homem só é infeliz porque se afasta da lei divina da lei de Deus então basta a gente se aproximar da lei divina da lei do amor de justiça de caridade que resume todas as outras que a gente vai encontrar a verdadeira e única felicidade não é? então Lúcifer se revolta e junto com um terço dos anjos eles vão se revoltar contra Deus e acontece uma batalha e Miguel que em hebraico significa quem é como Deus não é? ele vai então batalhar junto com Lúcifer e Lúcifer é derrotado e ele cai nos infernos não é? ele cai nos infernos então e aí na literatura Milton no seu paraíso perdido acrescenta que quando Lúcifer cai no inferno um auxiliar dele lamenta nossa que pena nós perdemos o céu e ele vai dizer uma frase que talvez seduz a muitos de nós ainda hoje prefiro ser senhor no inferno do que escravo no céu será que ainda muita gente não está preferindo ser senhor aqui da terra das riquezas dos bens da corrupção do poder do sexo da beleza do que ter a felicidade espiritual porque segundo ele seria uma escravidão mas não é uma escravidão a gente sabe muito bem disso não é? pelo contrário compartilhar da felicidade é ser anjos como Jesus como o Espírito puro todos nós um dia seremos espíritos puros seremos Cristos seremos Messias como ele o é porque ele mesmo assim nos ensinou não é verdade? e tem também a história de Santo Antoão também curiosa tem uma tradição apócrifa não é a oficial da igreja está certo nós temos notícias que ele veio até os 105 anos eram aqueles frades que jejuavam muito que moravam nas cavernas e ele todos os dias era atacado pelo demônio que o visitava por oito décadas então o demônio fazia tudo para tentá-lo ele veio jejuando muito passando muitas privações eram aquelas ordens realmente do ascetismo que o Espiritismo não prega mas ele ele é firme lutando e lutando foram tantas sédias tantas décadas que até que um dia ele resistindo a tudo o demônio então cansado disse você venceu e foi embora nessa hora que o demônio foi embora Santo Antão foi fazer uma prece agradecendo e disse obrigado Senhor agora eu me tornei um santo naquela hora o diabo sorriu e retornou voltou porque ele estava com o orgulho de ser santo a vaidade de ser santo olha que coisa então as vezes a gente está com o orgulho de querer ser santo também de querer ser melhor do que os outros de querer ser perfeito não é então vejam como é curiosa essas tradições essas informações só para nos ajudarem a ilustrar melhor a história do orgulho e da vaidade que é muito pouco compreendida entre nós tá bom a vaidade vai levar até a guerra de Troia na literatura de Homero em Ilíada vocês vão saber que deusa Heres que é a deusa da discórdia ela não é convidada para uma festa entre os deuses e aí ela chega lá e coloca um pomo de ouro e vai dizer a deusa mais bela vai ganhar esse pomo de ouro e aí foi aquela confusão as deusas que não tinham nada de deusas propriamente tinham muitas paixões humanas começaram a disputar quem era e pediram a Zeus que era o pai de todos que dissesse quem era a mais bela e ele ficou em maus leçóis o que ele fez? estabeleceu um juiz convocou pares para ser o juiz daquela disputa que ele não ia querer desagradar nenhum das filhas e pares então ia ser o juiz e tinha corrupção até na mitologia grega imagine aí cada uma das deuses foi levar oferendas a pares para conquistar o voto para se ganhar o voto dele e uma delas Juno oferece todo o poder todo o poder disponível Minerva vai trazer uma das talvez das mais tentadoras para nós a sabedoria o discernimento saber entender tudo o conhecimento das coisas olha que coisa extraordinária mas Afrodite vai trazer uma proposta dizer que olha vou lhe dar a mulher mais linda do mundo e ela vai ser super apaixonada por você qual vocês acham que ele escolheu? a mulher mais linda e apaixonada coisa muito difícil de acontecer muito linda e muito apaixonada é difícil de acontecer essas coisas e aí está instalada a guerra de Troia em disputa de Helena que era essa mulher a mulher então confiada a Paris porque ele escolheu Afrodite está certo? vejam quanta coisa vai estar por trás da vaidade do orgulho até na mitologia e a gente vai então lembrar de Jesus quando ele nos fala que aquele que se eleva será rebaixado aquele que se humilha será exaltado isso é muito caracterizado na dependência química enquanto o dependente químico nega que ele é dependente que ele acha que ele pode para a hora que ele quer ele não consegue se tratar mas quando ele reconhece a sua fraqueza então ele começa assim o seu tratamento então aquele ator de artes marciais de Hollywood Jean-Claude Van Damme ele vai dizer que no dia que ele reconheceu que a cocaína era mais forte do que ele aí ele pôde deixar a cocaína mas enquanto ele achava que ele era superior à cocaína ele não conseguiu largá-la e ele ainda vai acrescentar quando os apóstolos estão disputando quem seria o maior de todos quando Jesus então retornasse ao mundo maior quem seria o maior entre os apóstolos e aí o que é que ele faz vendo a disputa ele dá o exemplo dá uma lição simbólica pega uma uma cinta que era usada pelos escravos ele cinja o seu lombo como faziam também esses escravos e vai lavar os pés dos apóstolos um a um e aí Pedro se revolta mas como vocês estão sendo ingratos como é que pode permitir que o nosso mestre trabalhe como se fosse um escravo vulgar e aí Jesus vai dizer Pedro se não permitires que eu lave os teus pés tu não tens parte comigo aí eles ah Senhor então lava não só os pés lava logo o corpo todo então vejam a lição que ele vai dar da importância da humildade vai dizer aquele que quiser ser o maior de todos seja servo de todos seja o trabalhador de todos seja aquele que ajuda a todos de quem vocês lembram quando a gente fala essa palavra lembra alguém aquele que ajuda a todos aquele que é servo de todos Chico Xavier Chico Xavier concorda servo de todos servindo amando trabalhando todo mundo criticando e ele trabalhando Chico amando Chico servindo Chico foi verdadeiramente humilde e ele vai dizer mais não julgueis a fim de que não seja julgado aqueles que estivessem em pecado atire a primeira pedra não é verdade então fala-nos realmente da questão do orgulho o orgulhoso se acha no direito de condenar esse é o perigo então a gente se acha superior aos outros e aí como eu sou superior eu posso acusar o político tal de corrupto o outro tal de corruptor aquele é de bandido aquela outra pessoa porque claro eu sou superior mas nós não somos tanto que Jesus vai dizer que aquele que diz para seu irmão Haka que é uma palavra que significa desprezível que fazia até um gesto de desprezo e é passivo de responder diante do Sinédrio do Tribunal da Judéia e aquele que chama seu irmão de louco de doidinho é passivo de responder diante do Geena diante do fogo que nunca era apagado que era um local onde tocava lixo tocava fogo no lixo da cidade então era o Geena era o local onde não podia apagar o fogo porque estava sempre recebendo lixo e foi traduzido como fogo eterno só para vocês saberem tá bom o evangelho segundo espiritismo vai dizer no capítulo 7 e tem 12 o orgulho eis a fonte de todos os males e ele acrescenta no capítulo 10 se o orgulho é o pai de muitos vícios né de muitos defeitos é também a negação de muitas virtudes encontramo-lo no fundo e como móvel motivo de quase todas as ações por isso Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso então a gente aprende na questão 919 de O Livro do Espírito Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal e Santo D'Agostinho responde um filósofo da vossa antiguidade já vos disse conhece-te a ti mesmo ele disse olha compreendo essa máxima e pede para explicar ele vai narrar como é que a gente aprende a fazer o autoconhecimento leiam o dever de casa a questão 919 a letra A que é de mais de uma página tá certo de O Livro dos Espíritos tá bom para fazer todos os dias todas as noites tem dicas preciosas lá de Allan Kardec a gente leu isso ontem à noite então vejam que é importante o orgulho porque ele é o principal obstáculo ao progresso é o principal obstáculo ao autoconhecimento é o orgulho ele não deixa a gente enxergar as nossas imperfeições a gente só enxerga aquela imagem idealizada que não corresponde à realidade que a gente cria ao nosso respeito nós não somos aquela pessoa que a gente imagina nós somos outra pessoa nós somos o que os outros pensam de nós não é assim? também mas a gente cria uma imagem distorcida a gente não se enxerga porque a gente não aceita o nosso orgulho a gente não aceita o nosso egoísmo a gente não aceita a nossa preguiça a gente não aceita a nossa a gente ser mão de vaca a nossa sovinice a nossa maledicência uma série de defeitos que nós trazemos a gente não enxerga a gente enxerga só as qualidades e amplifica as qualidades e diminui os defeitos a gente coloca a sombra debaixo do tapete não é? mas precisamos iluminar iluminar é lançar luz na sombra autoiluminação não é angelização é lançar luz na nossa sombra o que Jung chamou de sombra que são essas nossas dificuldades nossas imperfeições morais que a gente ainda não consegue enxergar tranquilo? então vamos em frente olha o que diz o livro dos médiuns todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus porém a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho porque a criatura menos confessa a si mesma então as imperfeições morais são tomadas são plugues mentais que permitem a obsessão a influência negativa dos espíritos maus sobre nós só existe a obsessão porque a gente tem imperfeições morais se a gente fosse o espírito puro o espírito puro não sofre obsessão está certo? porque ele não tem as tomadas que a gente tem e qual é que eles aproveitam com mais frequência? o orgulho é a porta de entrada principal do acesso deles é o nosso orgulho mais um motivo para a gente estudar sobre o orgulho não é? e o que é o orgulho então? vamos analisar? bom supervalorização de si mesmo também é chamado soberba não é? a gente supervaloriza em relação aos demais ele é também considerado complexo de superioridade a gente se acha superior provoca uma cegueira espiritual uma incapacidade da gente enxergar as nossas imperfeições morais então é uma cegueira por exemplo a gente pode perguntar lá no livro dos médiuns também Kardec pergunta se a gente deve tentar convencer o incrédulo aí eles dizem que depende da incredulidade se for incredulidade por sistema realmente a pessoa tem aquilo como sistema de vida como a filosofia deixai-o por conta da providência divina providência divina ele vai ter o momento de despertar e vai nos convidar procurar antes aqueles que sofrem aqueles que estão com o coração fértil o solo fértil para receber e agradecerão com cânticos de louvor a Deus a mensagem consoladora e esclarecedora que a doutrina espírita é capaz de proporcionar então a gente não perder tempo com essas pessoas porque elas estão cegas eu estava cego e precisei da amiga depressão bipolar grave uma quebra financeira de nós perdermos todo o nosso patrimônio ficarmos desesperados sermos despejados de casa a gente só não passou fome porque meu pai já estava aposentado do trabalho dele e isso foi a nossa libertação eu agradeço a quebra financeira porque senão até hoje eu estava com essa cegueira do orgulho porque a riqueza meus amigos se ela é fruto do trabalho honesto não tem nenhum problema com a riqueza mas ela é uma prova mais perigosa do que a pobreza porque ela é o supremo excitante do orgulho do egoísmo e da vida sensual da vida sensorial da vida material então é mais difícil entrar um camelo pela porta não é? ou cabo feito da corte do fio de cabelo do cabelo do camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus a beleza e a riqueza são provas mais perigosas do que a feiura e a pobreza tá? então guardem isso porque às vezes a gente fica querendo não, só vou ter um filho porque quer colocar no melhor colégio da cidade na melhor creche das melhores roupas melhor curso de inglês quer dizer que você quer dar a prova mais difícil que tem na terra que é a prova da riqueza pro seu filho pra que ele fale pra que ele sofra no mundo espiritual ou é melhor ter vários filhos e aparar muitos entes queridos que estão sofrendo muito no mundo espiritual e a gente prometeu receber como filho tá lá no livro Missionários da Luz só que quando chega aqui a gente esquece fecha as portas e ainda praticamos o grave crime do aborto então vamos pensar será que não é melhor a gente ter mais filhos e ajudar a reencarnação não tem uma filha muito grande pra reencarnar a gente tem uma filha enorme pra reencarnar o que a gente está fazendo pra diminuir essa fila a gente está colaborando não no máximo dois filhos não que é isso por quê? porque a gente quer riqueza a gente quer dar aparentemente o que é melhor mas o espiritismo diz que isso é isso é o pior que a gente pode dar pros nossos filhos a riqueza só essa dica é desconhecer o passado de equívocos a gente não reconhecer que tem um passado milenar de muitos equívocos que a gente precisa reparar então a gente não enxerga também além das imperfeições morais os débitos do passado e a gente se arroga no direito de condenar de apontar o dedo de julgar que a gente não tem esse direito aliás nessa época de política ler o livro Conduta Espírita no capítulo Ante a Política nos embates políticos aliás André Luiz vai dizer jamais condenar os que estão investidos em cargos públicos jamais condenar sobre pretexto algum mas sim orarmos por eles porque eles estão diante de muitas responsabilidades e o sofrimento deles é muito maior então vamos orar por eles é assim que a gente tem feito nas nossas redes sociais nosso whatsapp nosso facebook é isso que a gente tem feito então vamos ler Conduta Espírita uma obra obrigatória leitura obrigatória para todos nós que queremos nos esclarecer nas luzes do evangelho de André Luiz psicografia de Valvera editora da Federação Brasileira que filhos que consequências do orgulho nós temos a mágo então a gente só precisa perdoar porque um dia se magoou se a gente fosse humilde a gente nem sequer se magoava vocês lembram de Gandhi quando alguém o agrediu certa vez perguntaram Gandhi o senhor perdoa esse seu ofensor ele disse não meu filho não perdoa mas como o senhor prega a compaixão a rinça a não violência e não vai perdoar esse rapaz não não vou perdoar porque ele se evolutivo baixo e a gente não espera das das árvores ainda terras frutos antes da hora meus amigos como é que ele pode dar um fruto de bondade se é uma plantinha um brotinho nascendo no chão ainda é porque a gente quer que todos sejam perfeitos quando a gente mesmo não é perfeito então provoca mágoa o melindre olha o grande problema da casa espírita que é o melindre a gente esquece que fizeram Chico Xavier Chico Xavier teve que lamber feridas lamber feridas da perna do menino Morsi quando ele foi criado pela sua madrinha dona Rita de Cássia teve que lamber a ferida da perna dele que estava sem sarar há vários dias alguém da rua disse que era uma simpatia que funcionava a madrinha Chico serve ela te serve e Chico foi chorando lá para o quintal quando ele enxergava a sua mãezinha Maria João de Deus aparecia para ele em espírito e ela disse meu filho obedeça a sua madrinha mas mamãe a senhora acha que isso vai curar a ferida não, não vai curar mas nós vamos colocar remédio espiritual e o menino vai ficar bom e ela vai ficar tão feliz com a sua obediência que vai parar de bater tanto em você que ele recebia varas de marmelo surras todos os dias de varas de marmelo um garfo respetado no seu abdômen que provocou inclusive uma hernia mais tarde Chico tem que lamper feridas não é? Chico tem mas a gente não a gente ninguém pode falar um ai uma crítica justa necessária porque crítica é faxina limpeza e todos nós precisamos de faxina limpeza que a gente já abandona a nossa bênção que é o que? o trabalho no bem a gente ninguém pode falar um ai mas Chico Xavier não Chico tem que lamper ferido porque a gente é muito melhor do que Chico Xavier não é verdade? será que a gente é melhor do que Chico Xavier? então vamos ter mais humildade escutar o que é que os nossos inimigos falam diz lá questão 919a que os inimigos Deus coloca no nosso caminho para eles serem como um espelho para nos ajudar a enxergar aquilo que os amigos não enxergam não falam para a gente se tiver um copo com água aqui na mesa por favor eu gostaria um copinho com água de preferência que não esteja gelado já aperta até melhor então a fascinação dos médios também é provocada pelo orgulho médio não tem problema de autoestima ai quer parecer que é chique porque tem muito gente com problema de autoestima ai precisa dos aplausos do reconhecimento das pessoas ai começa a se deixar fascinar o espírito começa a estimular o orgulho dele e ele se deixa envolver e então é o que acontece a fascinação dos médios também provocada pelo orgulho não é? vocês sabem porque que eu me tornei palestrante? eu estava conversando com a minha psicóloga certa vez em Brasília e ela disse Nazareno você sabe porque que você dá palestra? eu achei que ela fosse dizer porque era por causa da vaidade todo palestrante é meio exibido mesmo acho que vocês não conhecem nenhum palestrante que não seja meio exibido que tem um pouquinho de vaidade a gente gosta de aparecer tem isso um pouquinho mesmo e pelo menos a gente está usando para uma coisa boa está usando essa coisa de gostar de aparecer para divulgar o espiritismo para falar de Jesus de tanta gente falar capaz da gente aprender alguma coisa e ali eu falei e ela disse não, não é por causa disso não eu disse porque é? é porque você tem problema de autoestima e aí você está usando um mecanismo de defesa do ego chamado compensação que é falar em público fazer palestra porque aí você recebe o reconhecimento das pessoas o carinho os aplausos e aí você se sente melhor mas você tem que tratar o problema o problema é a autoestima que não está boa ela está baixa e não ficar mascarando com a compensação via palestras olha e eu achando que era missionário de Jesus era problema de autoestima veja como a gente não se conhece a gente não sabe porque age lembram lá da definição do orgulho ele é o móvel é o motivo de quase todas as nossas ações a gente acha que está fazendo por amor por caridade não está fazendo por orgulho porque quer agradar a si mesmo ou quer agradar aos outros aí é a chamada vaidade tá bom gera prepotência arrogância a gente acha que sabe tudo dá palpite sobre assuntos que a gente nem domina nem conhece direito já viram alguma pessoa perguntar na rua a pessoa dizer que não sabe ou dizer algum palestrante se perguntar dizer não não sei não precisa aprofundar melhor nesse assunto não precisava dizer tanta coisa que a gente não domina mas a gente se avora fala cada bobagem transcreve coisa porque ouviu falar copia e cola de outras palestras que a gente assistiu ou leu alguém falou e se a pessoa errou a gente sai errando também então prepotência arrogância presunção acha que sabe tudo preconceito a gente julga as pessoas porque a gente se acha superior a nossa cartilha que é a correta a intransigência então sou muito rígido a inveja não é então a gente tem muito medo de não agradar os outros como aquele está agradando mais do que a gente a gente sofre com aquilo aquela pessoa provoca inveja ela ameaça para a nossa autoestima o perfeccionismo então a pessoa sofre muito por causa do orgulho então vai ter o perfeccionismo que quer fazer tudo certinho 100% o tempo todo então sofre muito o que é bom também se não fosse o orgulho os artistas não se melhorariam mas como eles têm a vaidade de querer agradar os outros aí eles se melhoram eles vão ser perfeccionistas então tem um lado positivo também do orgulho tudo pessoal que Deus coloca em nossa vida Kardec pergunta se o princípio das paixões em si mesmo é mal se foi colocado na natureza para o nosso mal e os Espíritos dizem que não que o mal está nos seus excessos que o homem lhe acresceu por causa da vontade então o problema não é a matriz das imperfeições morais do orgulho mas o excesso que a gente aumentou então perfeccionistas pode ser uma coisa boa mas ele vai gerar uma super exigência uma inaceitação a gente não se aceita e vai levar a frustração também a gente vai se frustrar muito porque a gente não vai ser aquele super homem que a gente passa para os outros que é a gente não é a gente vai cair em muitos momentos não é vai gerar timidez olha que coisa timidez e orgulho também porque o tímido ele não consegue lidar com as críticas aí ele tem medo de colocar sua opinião para os outros comentarem olha então vocês façam perguntas no segundo módulo porque timidez é orgulho Jesus era tímido nem um pouco então Jesus que é o nosso modelo nos convida a não sermos tímidos não tá pessoal gera a compulsão de querer controlar os outros a gente quer mudar os outros quer mudar todas as pessoas e a gente não está aqui para isso não é a nossa missão mudar os outros qual é a nossa missão? nos auto aperfeiçoarmos concorrendo ou seja ajudando a harmonia do universo executando a vontade de Deus de Deus não é a nossa a vontade é de Deus do qual são ou serão ministros não é? tá lá em o livro dos espíritos questão 558 fiz um resumo aqui para vocês tá certo? a missão da gente é se melhorar quando a gente se melhora a gente vai ajudar mais e melhor os nossos entes queridos a gente vai orar vamos orientar vamos esclarecer vamos cuidar mas não vamos mudar as outras pessoas reclamar resolve? reclamar resolve? e por que a gente reclama todo dia a mesma coisa todo dia a mesma coisa a mesma hora do nosso marido da nossa esposa? quer acabar um casamento? faça isso chama-se tortura chinesa reclama todo dia a mesma hora não resolve a mesma coisa você vai acabar seu relacionamento chega uma hora que o copo transborda e a pessoa não aguenta mais então já combinei com a minha esposa Fernanda vamos fazer assim vamos reclamar um com o outro mas não vamos combinar fazer isso só uma vez por mês então quando sai o salário que a gente fica feliz que Deus colocou na nossa conta mais um dinheiro nos emprestou um dinheiro para a gente fazer que não é nosso é dele aí a gente fica feliz e vamos lembrar porque tem que chamar desse valor você está fazendo isso aqui não está legal vamos modificar isso e tal mas não muda as pessoas não mudam pessoal as moças quando casam com a gente os rapazes elas assim não quando eu casar com esse cabra lá no Ceará a gente chama cabra quando eu casar com esse cabra eu vou colocar ele nos eixo colocar ele nos trilhos e para a decepção delas nós os maridos nós não mudamos nós só pioramos a gente só piora a gente não muda já nós os rapazes casamos com as moças querendo que elas nunca mudem e elas mudam é uma coisa horrorosa não fica ninguém satisfeito então o orgulho é que gera a compulsão porque o meu jeito é que é o certo não cada pessoa é diferente nós somos únicos nós somos obras primas da criação Deus só sabe contar até um ele não cria dois três iguais não ele cria mais um e mais um e mais um nós somos obras primas meus amigos e cada um está no nível evolutivo diferente teve um passado diferente tem problemas diferentes sonhos objetivos gostos diferentes por que a gente quer padronizar todo mundo agora a nossa vaidade vai a gente vai nos transformar em cópias Jung dizia que nós nascemos originais mas morremos cópias da sociedade porque temos medo das críticas e nos adaptamos a ela está vendo então gera acomodação também o orgulhoso acaba gerando acomodação porque é por causa da vaidade gera ingratidão a pessoa é ingrata não reconhece porque ela é superior gera crítica gera teimosia obstinação a pessoa é teimosa por mais que você tenta esclarecer mostrar a pessoa é teimosa ela não quer dar o braço a torcer ela não quer admitir que ela estava errada o mais difícil é ela admitir que estava errada vai gerar o materialismo o orgulho olha que problema sério o orgulho porque o homem se acha superior a Deus e vai cultivar agora o Deus mamon o Deus das riquezas o ateísmo quantas pessoas hoje deixam de acreditar em Deus e cometendo suicídio a maior causa de suicídio pessoal não é a depressão não é o materialismo é o ateísmo as pessoas dizem que acreditam em Deus mas elas não vivem como realmente pessoas cristãs que acreditam que tem fé como a doutrina espírita é capaz de nos proporcionar vamos divulgar mais o espiritismo para que a gente não tenha tanto sofrimento porque o suicídio provoca sofrimento nenhum suicídio é igual ao outro ninguém está fora das mãos de Deus todo mundo vai ter chance de se recuperar mas nós precisamos ajudar e aqui tem muito suicídio aqui no sul do país não é verdade? então vamos estar atentos a isso fundamentalismo então a gente é o dono da verdade e retratabilidade a palavra de rei não falou não volta atrás por que não pode voltar atrás? é sabedoria reconhecer que estava errado competitividade em vez de cooperação revolta então a gente está sofrendo aqui na terra aí fica revoltado em vez de pensar que aqui é um mundo de expiação ou seja um mundo de purificação é um mundo de sofrimento mesmo um mundo de provas um mundo de testes de avaliações é apenas um minuto diante da eternidade do século então é natural sofrer aqui na terra quem não estiver sofrendo aqui na terra pessoal tem algum problema algum transtorno psiquiatra que todos nós estamos sofrendo aqui não é? porque tem gente que é meio alinada do mundo às vezes não sofre mas rico jovem velho bonito magro rigor todos todos sem exceção sofremos o que é que é um mundo de expiação e provas aqui já é umbral não tem o meio de umbral não aqui já é umbral está certo? aqui já estamos nele então em vez de ter o bem sofrer de que nos fala o evangelho que é o bem sofrer é sofrer sem revolta sem lamentação sem murmúrio sem queixa com confiança em Deus a gente vai ter o mal sofrer como ensina o evangelho segundo o espiritismo são chamados tormentos voluntários sofrimentos voluntários que a gente não precisava passar mas a gente acrescenta o nosso fardo por quê? por causa da nossa revolta por causa da nossa inveja por causa da nossa frutos do orgulho porque a gente acha que a gente não merece sofrer um dia eu estava meio queixando porque eu estava com depressão eu tenho um transtorno bipolar desde criança e um dia desse eu estava me queixando que estava com depressão e tal apesar que ela é bem leve controlada com remédios remédios maravilhosos e aí o espírito Samuel Lucas meu filho por que você está se queixando mas você não vê Samuel aí com esse problema dessa depressão bipolar e tal isso me atrapalha ele disse meu filho me diga uma coisa e os cegos os cegos de nascença eles podem reclamar? não eles não podem reclamar e os paralíticos que não podem se locomover eles podem se queixar? não também eles não devem se queixar por que o depressivo que é muitas vezes a sua expiação se acha no direito de revoltar-se contra a lei da purificação da expiação então será que não é orgulho nosso? então cuidado o consumismo vai diminuir a caridade então a gente só quer se anestesiar porque aí comprando coisas bonitas de marca etc a gente parece ser mais belo mais bacana mais importante porque a gente quer agradar os outros é vaidade também é vaidade e orgulho já fizemos aqui a diferença vai gerar ostentação em vez de a humilhação a gente vai acabar levando a humilhação é excesso de comparações a gente vai sofrer muito se comparando aos outros e a acomodação está até repetida a acomodação ficou repetida e vai ter a vaidade que é uma fruta uma filha excelente do orgulho a vaidade intelectual sobretudo a gente vai falar sobre aquilo que não conhece nós já comentamos aqui então não é tão bonito para você perguntar olha esse assunto eu não pesquisei bem eu acho que eu preciso estudar melhor primeira coisa que Kardec vai dizer você quer criticar o espiritismo? conheça o espiritismo primeiro você deu o trabalho de estudar a pessoa não conhece o espiritismo e vai se elaborar tem que ler pelo menos cinco obras básicas pronto lê cinco obras básicas três então o livro dos espíritos o evangelho do espiritismo e o livro dos mele lê essas três aí depois você vem a criticar a pessoa nem leu e vai falar do que não conhece aí Kardec se revolta ele fala não, pelo menos conheça estude não é assim? então será que a gente tem o direito de condenar e de criticar coisas que a gente não conhece? então vamos estudar vamos analisar quanto tempo você tem de bateria aí? quase acabar na primeira está quase acabando na primeira e quantos minutos? mais cinco minutos mais cinco você precisa trocar você me fala que eu paro tá? levanta a mão que eu paro necessidade do identitismo então a pessoa quer lançar coisas inéditas do pioneirismo vive trazendo novidades aí vive trazendo novidades para o movimento espírita aí o que tem de novidade maluca de lixeratura chamada espírita meu Deus a pessoa nunca nem eu leio um Kardec e já nunca nem já chega num centro espírita obsedado e já vem com o livro de baixo do baixo psicografado querendo que a gente publique aí traz para o nosso editor a gente vai lá olhar o livro não presta não serve antes de doutrinar o que é que ele faz? cria uma editora dele hoje cria até pela internet essas coisas e funda o editor e publica todas as suas obras pronto maravilhoso ficou bom para o movimento espírita sim aí o que tem de bobagem espírita com o nome de espírita porque vende infelizmente e o povo gosta dessas novidades o povo adora novidades soluções mágicas porque a gente não quer sofrer a gente quer soluções com estalar de dedos é isso que o evangelho ensina? não então muito cuidado com muitas obras antidoutrinárias vamos ler nada contra vocês podem ler qualquer coisa mas vamos ler primeiro Kardec vamos conhecer Kardec vamos ler as obras de Chico Xavier aí depois você pode ler qualquer outro assunto pronto você vai estar habilitado a estudar qualquer outro assunto mas a gente nem conhece Kardec quem aqui já leu esses três livros que eu citei inteiros de capa a capa levante o braço por favor livro dos mestres livro dos espíritos o evangelho do segundo espiritismo 16,42% o sol levantou o braço é muito pouco pessoal os outros vocês são espíritas vocês são espíritas mas vocês não conhecem espiritismo só ele trocar aqui a bateria bom que ele é prevenido tem outra bateria daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo tá pessoal fiquem tranquilos tem lanche, não tem? não? e eu falei que tinha lanche para o povo mas vocês acabaram de almoçar estão precisando emagrecer e tal olha, é bom é bom para a gente pôr nosso orgulho a gente ficar mais magrinho e tal, não é? eu achei que falaram que tinha lanche não sei o que todo lugar aqui que eu vou não tem um café colonial não sei o que não, não faça isso não eu tenho intolerância ao leite não posso comer essas coisas e tal eu tenho que explicar para o povo o povo quer matar a gente de comer o problema é que a gente vem para cá sai mais gordo nessas viagens tranquilo? então, quem não levantou a mão pessoal vocês são espíritas mas vocês ainda não conhecem espiritismo para conhecer espiritismo tem que ler pelo menos essas três obras tá? leiam também o livro o que é o espiritismo muito importante para conhecer a doutrina espírita tá bom? além de outros né? então, a pessoa vê necessidade de novidade ou então vê crítico implacável né? juízes do mundo são aquelas pessoas que são os ortodoxos demais é a ortodoxia exagerada critica todo mundo critica instituições nobres critica pessoas nobres que fazem um trabalho maravilhoso por quê? e aí criticam até os palestrantes que brilham por quê? porque são ameaçados pelos holofotes eles ah, tá vendo? é vaidoso é orgulhoso eu não sei o que aí lança artigos na internet manda spam manda pra todo mundo pra todo mundo receber os artigos dele só que aí ele fica dizendo olha aqui as luzes da ribalta aqui o tal tal pessoa aí eu vou escrever pra um dele e dizer assim meu amigo você não tá vendo que você que tá procurando as luzes da ribalta dos artigos não tem só as ribaltas das palestras não que você não consegue que você não tem a competência de fazer lá é tem também as luzes da ribalta de você escrever artigos de escrever as críticas que esta você quer ser o maior de todos e é verdade mas gente tem tem jeito pra falar tem que ter jeito pra falar as coisas porque senão a pessoa sempre linda vira seu inimigo mortal aí é mais um obsessor encarnado que é pior pra lhe perseguir então vejam tem isso também tem de um lado o excesso do que não presta e tem também o excesso da auto tem gente que não aceita nem os livros de Kardec de Chico aliás as obras de Chico Xavier vocês sabem quem mais foi que criticou o Chico Xavier quem fez mais Chico Xavier sofrer somos nós os espíritas os ortodoxos a gente fez o Chico sofrer muito porque quando saiu o nosso celular todo mundo foi dizer que ele estava upsetado várias questões científicas André Luiz trouxe gente da área da ciência desse Chico ele está errado a ciência diz que é diferente ele consultou André Luiz não, André Luiz disse que o que ele falou é o que está certo você está obsediado você vai cair ele disse não, não vou cair porque eu nunca me levantei e aí prosseguiu amando e servindo e aí depois de décadas a ciência vai dizer Chico aqui estava com a razão André Luiz aqui estava com a razão olha então vejam cuidado com os dois extremos não é? nem um tanto extremo nem tanto outro então essa disputa dos holofotes não é só para palestras também tem dos artigos das revistas etc e tomar muito cuidado com a hipocrisia que foi o defeito que Jesus mais combateu o que significa hipocrisia pessoal? hipocrisia é fingimento é disfarçadez é representação é como se a gente fosse um ator a gente fingia o que a gente não é é um discurso diferente da prática então foi o defeito que Jesus mais combateu nos fariseus por quê? porque eles ficavam posando de santos nas praças públicas vestidos de pulpo para fazer longas orações tinham 613 mandamentos para a pessoa ser considerada um justo quem é que dava conta de fazer? e as pessoas ficavam com um sentimento de culpa mas eles lá posando todos de santos como se eles cumprissem os 613 e eles não cumpriam então vejam o perigo da hipocrisia é o que Jesus vai dizer ai de vós fariseus hipócritas sois semelhantes a túmulos caiados brancos por fora mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro ai de vós fariseus hipócritas eu vou dizer em verdade que até as meretrizes as prostitutas vos precederão no reino dos céus os fariseus doutores da lei batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens mas eles próprios não entram sequer os fariseus doutores da lei colocam fardos desamadezamente pesados nos ombros das pessoas mas eles não levantam um dedo sequer os fariseus doutores da lei sentam no trono de Moisés por isso vocês devem obedecê-los fazer o que eles dizem mas não façais o que eles fazem porque eles não praticam o que eles pregam era só discurso e eles geravam um sentimento de culpa nas pessoas por um elas não conseguiam cumprir os 613 mandamentos não conseguiam fazer o sacrifício iam levar os animaizinhos para sacrificar no templo que era obrigação para o judeu para expiar o seu pecado a sua culpa se purificar tinha que sacrificar o animal quando chegava lá com o animalzinho o sacerdote dizia não esse passarinho não serve não está vendo aquele texto de defeito ele tem essa perninha aqui com defeito está vendo não serve não e aí Jerusalém lotada na época da Páscoa os preços das mercadorias caríssimas a pessoa quando ia comprar um passarinho não tinha dinheiro para comprar e aí o sacerdote dizia mas aqui no templo nós temos nós temos animais do templo para vender se você quiser tem quanto é que custa o passarinho do templo um passarinho que fosse um real na época da Pásco em Jerusalém homologado pelo sumo sacerdote quanto é que era o passarinho 10 reais e a pessoa vende muito longe trazer o seu dinheiro lá da sua cidade o dinheiro digamos em real chegava lá em Jerusalém não aqui não aceita real não o que é que você faz ali no atrio dos gentios tem os cambistas você vai lá nos cambistas troca o seu dinheiro porque aqui no templo a gente só aceita oferta na moeda do templo aí a pessoa ia lá trocar quanto é que estava a cotação do real lá o pessoal não estava 4 para 1 não estava 20 para 1 e o pobrezinho não tinha dinheiro para fazer o seu sacrifício e ficava com sentimento de culpa porque não tinha feito nem a oferta nem o sacrifício da expiação da purificação do seu pecado não é para Jesus se revoltar é por isso que ele chamou aquela passagem dos vendilhões do templo não é porque estava vendendo coisa não o templo não é porque estavam extorquindo os pobres dos 613 mandamentos mais de 100 cerca de 150 é só sobre sacrifício de animais como é que tem que ser feito como é que tem que ser o animal não é para Jesus se revoltar aí ele vai dizer minha casa será chamada casa de oração para todas as nações e fizeste delas um covil de ladrões então não era de comerciante era de ladrões covil é de cobre de bicho não é por isso que ele se revolta o comércio é uma coisa necessária pessoal agora extorquir como eles faziam aproveitando na época da pásco em Jerusalém aí era um absurdo e aí Jesus se revolta tanto que ele só vai fazer isso em Jerusalém na época da pásco só fez isso uma vez não fez em outros locais não e ele teve em outras sinagogas como tem nas passagens bíblicas tá bom então cuidado com essa hipocrisia que gera o defeito de Jesus mas combateu que foi a hipocrisia dos fariseus os doutores da lei foi a hipocrisia tá certo outros filhos da consequência do orgulho vamos lá partir para o nosso intervalo falsa modéstia que é a hipocrisia também o que é falsa modéstia pessoal uma coisa é humildade outra coisa é modéstia tem que saber a diferença humildade é diferente de modéstia modéstia é a pessoa se velar ela não demonstrar tudo o que ela sabe todo o seu talento para não provocar sofrimento nos outros é a pessoa se apagar um pouco é como os espíritos superiores quando eles vêm aqui para a terra ou para as colônias de espíritos atrasados o que é que eles fazem eles diminuem a sua luz para não ofuscar os outros para não provocar não querer ser endeusados não é assim? é assim que eles fazem então isso é modéstia outra coisa é a falsa modéstia que não é virtude não é defeito por exemplo eu preparei aqui a palestra estudei preparei os slides coloquei música busquei um poema busquei aqui nas fontes interessantes as fontes básicas obras básicas e aí a pessoa no final da palestra Nazareno gostei da sua palestra olha você falou de Kardec falou de Chico falou de trouxe de poesia etc olha gostei muito da sua palestra e aí eu com a falsa modéstia que é o que eu vou dizer não irmão que é isso não fala isso não minha palestra foi uma desgraça eu não valho nada mas por dentro pensando eita eu arrasei não pessoal isso é hipocrisia isso não é humildade isso é falsa modéstia então não é isso que Jesus prega então eu conheço pessoas não é que vão se vestir de maneira muito simples tal você vê só de camiseta de chinelo olha essa pessoa deve ser muito humilde e o orgulho nas estrelas humildade não é desleixo não Alberto Almeida que é psicoterapeuta ele diz olha se a pessoa chega no seu consultório com a roupa toda amarrotada o cabelo desgrenhado ele diz olha essa pessoa não está bem porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio de bom senso e aliás Allan Kardec era o bom senso encarnado como é que Chico Xavier se vestia terno e gravata quase todas as ocasiões ele é o protótipo da metade Eurípides Bassanur como é que ele está aqui terno de casimira sapatos sempre bem polidos e as moças da cidade louca para casar com ele doutor Bezerra de Menezes vereador deputado geral prefeito empresário sempre e médico sempre bem vestido a roupa é apenas uma aparência exterior e o reino de Deus não vem com a aparência exterior meus amigos agora você vai para uma comunidade carente para uma favela ostentando joias roubas de marca tênis do último tipo você está agredindo as pessoas que ali vivem então tem que vestir conforme a ocasião não é verdade? estou aqui de blazer porque estou congelando aqui não é? se a arença aqui no sul essa época imagina estou aqui passando frio graças a Deus que trouxe um sueta esse agasalho não sei nem como é que chama esse negócio lá no Ceará não é de luz é isso, né? então cuidado com a falsa modéstia a projeção nos filhos a gente vai obrigar os filhos a seguir uma profissão que eles não têm vocação está lá no Evangelho dos Espiritistas e os pais vão ser responsáveis por isso o filho é um artista a gente quer que ele seja um matemático quer que seja um físico um advogado ele não quer ser ele quer ser um artista ele é um artista um exemplo a superproteção pessoal quer levar seu filho para a dependência química? todos os educadores psiquiatras etc que estudam a dependência química falam que o principal fator é a superproteção é não deixar a criança se frustrar ela é aprender a ter imediatismo recompensa imediata isso gera com muita facilidade a dependência química mais tarde e qual o fator que mais protege? pesquisas demonstram que a criança ter tido alguma educação religiosa na sua infância ou na sua juventude então ter frequentado a catequese católica protestante a evangelização infantil ou infantil juvenil espírita tá certo? então vamos ter que lembrar disso então cuidado e o que é a vaidade? vaidade é a preocupação é ser estível com aparência pessoal sim é o primeiro significado e o segundo significado é a ânsia de agradar a todos é a preocupação com a opinião alheia e vai dizer Paul Valéry que agradar a si mesmo é orgulho agradar aos outros é vaidade vaidade é a vida vivida para os outros a comparação é um problema mas se na montanha tentamos parecer para o mundo que somos importantes e interessantes o tempo todo nós não compartilhamos nossas dores e fracassos e assim nós adoecemos porque a doença sai pela boca quando a gente não compartilha a gente também adoece os psibioterapeutas falam isso outro filho do orgulho o egoísmo também olha que coisa lá no livro obras póstumas Allan Kardec vai dizer o egoísmo por sua vez tem sua fonte no orgulho a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros julgando-se com direitos superiores melindra-se com tudo o que a seu ver constitui ofensa a seus direitos a importância que por orgulho atribui a sua pessoa o torna naturalmente egoísta o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural o instinto de conservação guardem isso aqui instinto de conservação todos os instintos tem sua razão de ser e sua utilidade visto que Deus nada pode ter feito que ele seja inútil ele não criou o mal o homem é que é um produz abusando os dons divinos em virtude do seu livre-arbítrio desde que contido em justos limites aquele sentimento é bom em si mesmo o exagero é que o torna mal e pernicioso como a gente falou aqui também Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso criou o simples ignorante ou seja sem conhecimento o homem que se fez egoísta e orgulhoso exagerando o instinto que Deus lhe concedeu para a sua conservação o orgulho impede o autoconhecimento vamos fazer o seguinte vamos fazer o nosso intervalo e a gente faz então um pequeno intervalo vamos só avançar mais uns 5 minutinhos pode ser um aviso só um porém a gente fez um cafezinho modesto para todas as pessoas que estão aqui você e todos nós modesto mas a gente queria um pouquinho de compreensão porque o nosso espaço é pequeno não é tanto né pequenininho então a gente está organizando ali na biblioteca se vocês puderem dar uma ajudinha assim uma paciência que a gente sempre tá querem mais um minutinho querem mais um minutinho para eu terminar de arrumar já está pronto já está organizadinha ali então pronto então querem fazer o intervalo agora ou querem que eu avance um pouquinho mais mais 5 minutinhos pode ser mais um pouquinho então vamos todo mundo está de barriga cheia do almoço né então vamos lá o tempo que eles terminam de arrumar lá mas já está tudo pronto eu falei tinha lanche foi bom que eles arrumaram o lanche eu falei que tinha lanche e eles arrumaram o lanche vamos lá o orgulho impede o autoconhecimento ele leva a autocrítica exagerada ele impede a caridade gera exigência sem a retribuição a gente faz caridade mas quer retribuição impede a piedade nós condenamos sem poder condenar as pessoas então não impede a piedade impede o auto o auto perdão olha aí aí a gente vai ter o sofrimento da auto obsessão eu tenho uma palestra só sobre auto perdão felicidade sem culpa porque a culpa é a principal tomada que permite a obsessão espiritual impede o auto amor a auto renúncia a renúncia impede de buscar ajuda e tomar remédio psiquiátrico isso é muito importante até de tomar remédio psiquiátrico vejam lá o pessoal não quer tomar remédio psiquiátrico e diz olha remédio psiquiátrico é coisa para doido alguns provocam dependência tem remédio desse que engorda eu não preciso disso não eu sou espírita então quando você for para fazer uma cirurgia você diz que não quer anestesia porque você é espírita não precisa dessas coisas concorda? vamos ver lá pessoal remédio psiquiátrico não engorda o antidepressivo emagrece olha que coisa eles são tarja vermelha não são tarja preta eles não causam dependência o que causam tarja dependência são os ansiolíticos são os calmantes que o pessoal está viciadinho aí que toma sem dever sem poder sem prescrição médica muitas vezes que na verdade é usado para ansiedade não é para depressão e eles provocam depressão viu se a pessoa está com depressão e o remédio o médico passou é só para você dormir melhor um pouquinho ou porque você tem um transtorno bipolar aí ele pode utilizar ali naquela fase de ajuste mas é para usar durante um mês dois meses no máximo e é fácil tirar o remédio não provoca grande dependência não tá e só alguns estabilizadores de humor que engordam tá não são todos não então vamos ver lá será orgulho nosso o que diria Chico Xavier pessoal Chico que sempre buscou os médicos ou continuamente remédios alopáticos ou seja os remédios de farmácia mesmo tradicionais dizia tá lá no livro não é Chico Xavier em Goiânia olha lá o que Emmanuel vai falar sobre essa pergunta aqui perguntaram a Emmanuel os benfeitores consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria aos doentes mentais que ela recorre psiquiatria não é psicologia não psiquiatria ele está perguntando remédio resposta amigos nossos da vida maior exprimindo-se comumente sobre o assunto asseveram que a psiquiatria tanto quanto a psicologia e a análise a psicanálise de Freud são caminhos da ciência proporcionados a nós outros na humanidade para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem afirmam que o progresso na psiquiatria seja a criação de ansiolíticos os calmantes taja preta ou neuroléticos que são os antidepressivos antipsicóticos estabilizadores de humor etc para o alívio porque muitas vezes não vão trazer cura mas vão trazer o alívio ou cura das enfermidades da mente é muito grande e compete nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido mas o orgulhoso ele é desobediente ele nega tudo ele não aceita buscar o tratamento então acaba buscando o suicídio então vamos orientar as pessoas a buscar tratamento médio que devemos fazer enquanto a gente não consegue tratar a causa da depressão que as vezes a causa é complicada eu tenho um seminário só sobre depressão e alegria de viver tá pessoal várias palestras sou especializado nesse assunto não sou médico mas sou especializado porque desde criança eu lido com isso então tem lá tem um boxezinho só sobre depressão tem um cdzinho ou letra A com 12 palestras só sobre o tema tem as melhores palestras da gente são sobre depressão e alegria de viver tá são todos alegres são de cearense mesmo bem alegre bem animado tá olha o que a gente deve fazer a gente deve combater os efeitos porque a medicação vai melhorar os relacionamentos preservando a família evitando separações ajuda a pessoa a retornar ao trabalho que é fundamental porque trabalho é terapia quando a pessoa se aposenta você sabe o que acontece fica doente cai em depressão eu já trabalhei no INSS e a gente ainda vira jaquetu você sabe o que é jaquetu já que tu tá aí aposentado tá ali comprar os remédios na farmácia já que tu tá aí sem fazer nada vai ali pegar os netinhos na escola a gente vira o maior dono da família então aposentar não vai trazer felicidade vai trazer mais tempo pra gente trabalhar na casa espírita ser um trabalhador de Jesus neobreiro de Jesus a gente tá ajudando colaborando estudando doutrina espírita e servir em demanda já tá quase no ponto lá traz motivação e disposição pra começar uma atividade física que é fundamental antidepressivos naturais o corpo produz com atividade física e pra gente trabalhar no bem meus amigos porque é a caridade que cobre a multidão de pecados e o Espírito Samuel Lucas que nos é espírito ele vai dizer que a medicação altera o humor e auxilia até nas influências espirituais pela lei de afinidade e sintonia na hora que você melhora o seu estado de humor você se desconecta daquelas entidades que estavam insuflando pensamento negativo de desamor de depressão de morte de suicídio de sofrimento de separação olha então até no problema espiritual o remédio pode ajudar mas aí o que a gente vai fazer os espíritos vão aproveitar o nosso orgulho que é o defeito que a criatura menos se confessa e vão estimular não, você não vai tomar remédio não você é espírito você vai tomar remédio psiquiátrico você vai correr pra quem é fraco não é assim? e a gente vai sofrer sem necessidade porque já tem tratamento maravilhoso se o remédio não está bom peça para o médico ajustar para mudar experimente outro até acertar porque um vai dar certo para você tá bom? tenho certeza que você vai ter um grande benefício também com tratamento melhor e se alguns engordarem o que é melhor? um fofinho feliz ou uma grisela triste? não é melhor um fofinho feliz? é só fazer dieta pessoal eu estava fofinho agora eu emagreci já mas é fazer dieta é só fazer dieta pronto tem dietas maravilhosas hoje também a saúde melhora o diabetes, o colesterol pressão alta tudo melhora então vamos só ter mais disciplina realmente como a gente sabe tá bom? então a gente vai fazer então o nosso intervalo antes eu queria dar um recadinho para vocês pedir para o Jefferson concluir aí as gravações tá? dar um recadinho aqui dos nossos CDs e DVDs para quem tiver interesse e aí eu vou fazer um recadinho aqui eu vou fazer